Olá, para mais um dia do Advent of Code, hoje é o dia 22 e cansado, é a palavra que eu tenho para este dia. Então, vou passar a fazer um resumo. Este chama-se Mapa de Macacos. Finalmente os macacos estão a ajudar-nos a ir para o Arvoredo e eles dizem-nos que ele é protegido por um campo de forças e então precisamos de fornecer uma senha e isso envolve traçar um caminho específico num tabuleiro com um formato estranho. Eles têm umas notas da última vez que lá foram e então as notas são isto. Estas notas, que é o exemplo do input, têm duas partes. A primeira parte é um mapa do tabuleiro e a segunda parte, portanto o mapa do tabuleiro é um conjunto de pontos em que tem espaços em vazio que não fazem parte do tabuleiro, mas tem pontos em que nós nos podemos mover e tem estes cardinais que são paredes tólidas, que não nos podemos mover. Em todos os outros espaços que estão aqui nós não podemos nos mover. E a segunda parte do input é um conjunto alternado de letras e números em que o número significa o número de quadrados a mover na direção atual e a letra significa rodar a direção, seja R para a direita no sentido horário ou seja L para a esquerda no sentido anti-horário, sempre rotações de 90 graus. E então, por exemplo, um caminho 10R5 significa que vamos 10 quadrados em frente ou na direção que nós estamos, depois rodamos 90 graus para a direita e depois avançamos 5 quadrados. Nós começamos sempre no quadrado mais em cima à esquerda, ou seja, neste exemplo começamos aqui neste topo e nós podemos dar a volta, ou seja, se nós estivermos aqui na posição A e andarmos para a direita nós aparecemos aqui no lado B, se estivermos na posição C e andarmos para baixo e aparecemos na posição D, então este tabuleio dá sempre a volta. Outra coisa, quando nós andamos numa certa direção, se tocarmos numa parede se o próximo quadrado a avançar fosse uma parede, nós paramos e passamos à próxima instrução. Mais alguma coisa? A senha final é conseguida tendo a posição final, ou seja, a linha e a coluna e a direção sendo que a direção tem esta codificação, 0 para a direita, 1 para baixo, 2 para a esquerda e 3 para cima e a senha final é 1000 vezes a linha, 4 vezes a coluna mais a direção. Portanto, esta conta aqui dá-nos o número final que é a senha. Ok, esta parte 1 foi resolvida da seguinte forma. Então, este parse input dá-nos duas coisas, dá-nos o mapa dos macacos e dá-nos as instruções. As instruções é só uma lista de strings, que eu já vou falar um pouco melhor sobre ela, mas este mapa é um mapa de posição, portanto, este P são só coordenadas que têm a linha, a coluna e a direção, portanto, coordenadas orientadas. E este monkey map, então, um mapa de coordenadas para este tile. Este tile, portanto, o quadrado, tem duas propriedades, que é se ele está em aberto, se é um ponto ou se ele é uma parede. E então, esta estrutura é um pouco mais complexa, mas dá-nos bastante jeito. E então, o que nós temos que fazer é, novamente, separar em partes e as partes, depois, a primeira parte, este parte 0, vamos separar em linhas. Vamos guardar este MAC line para sabermos qual é o número máximo de linhas e vamos usar, penso que só na parte 2, não, vamos usar na parte 1. Portanto, guardamos isto como variável global, tanto o MAC line como o MAC call, que está aqui. E então, por cada linha, vamos iterar pelas linhas e vamos iterar por cada coluna. E aquilo que nós vamos fazer é verificar se este caráter, se ele é um cardinal ou se é um ponto. Se ele for um cardinal, adicionamos nestas coordenadas, vamos ignorar a direção aqui, vamos usar a mesma estrutura para coordenadas com e sem direção. Nos casos em que não queremos a direção, vamos considerar a direção 0. Mas vamos guardar, então, estas coordenadas, vamos guardar um tile novo, um quadrado novo em que o is all é true. Caso seja um ponto, vamos guardar com o is open a true. Se ele não for nem um cardinal nem um ponto, significa que não precisamos de o guardar no nosso sistema de coordenadas. As instruções vão ser guardadas da seguinte forma, é uma lista de strings, os números vão ser guardados como strings também, então processamos só para cada uma, vamos andando. Se nós detectarmos que é uma letra, então adicionamos a string, caso contrário, é um número e precisamos de detectar qual é o tamanho desse número. Então usamos aqui uma variável adicional j e vamos verificar qual é o tamanho desse número e vamos adicionar estes caracteres todos, que são dígitos, vamos adicionar estes dígitos como uma string nas instruções. E eu já vou mostrar porque é que isto nos é útil mais à frente. Então, processado o input, lembrando que aqui do input temos um mapa, no sentido mesmo de GoMapa, portanto um dicionário de posições para quadrados, em que estes quadrados podem ser abertos ou paredes, e temos uma lista de strings que são as instruções. Fazemos também aqui uma coisa, primeiro, que é encontrar qual é a posição inicial, que basicamente é a linha mais em cima, mais à esquerda, e para isso procuramos, então, qual é o ponto. Começamos aí e vamos encontrando, vamos experimentando as várias coordenadas até encontrarmos um ponto que tenha linha 0 e a coordenada I, e então esse primeiro ponto é este ponto aqui. a direção é 0, que é para a direita, é a primeira direção, e por isso aqui já queremos saber da direção, e então a nossa primeira posição é este ponto. E depois, aquilo que vamos fazer é, por cada uma das instruções, vamos fazer um move, aplicar esse movimento, vamos alterar a posição, segundo a instrução que nos é dada aqui. E o que é que é este move? Então, a primeira coisa que fazemos é verificar que a instrução é um número ou se é uma direção. Se nós conseguirmos converter esse string para número, então ele é um número e nós precisamos de avançar n passos, segundo esse número nos dá. Ou seja, guardando aqui este número como steps, se o erro for nulo, ou seja, se nós conseguirmos converter para um número, então vamos fazer este for durante o número de steps, e vamos andar, chamar esta função step. Esta função step devolve um booleano, true se ele conseguiu avançar, ou false se ele não conseguiu avançar, ou seja, se ele bateu numa parede, ele devolve false. Por isso é que, se este resultado for false, saímos da função move, e executamos a próxima instrução. Caso ele não seja um número, se ele for uma letra, então fazemos uma rotação. Se ele for para a direita, fazemos a rotação, ou seja, aumentamos a posição mais 1, e dividimos por 4, ou seja, se ele estiver a apontar para cima, que é o índice número 3, e viramos outra vez à direita, ele vai apontar para a posição 0, para a direita. No caso do L, não podemos usar a mesma forma, porque a função de módulo não funciona tão bem como, por exemplo, o Python. Se nós fizermos módulo de um número negativo, vamos continuar a ter um número negativo. Então, a forma mais fácil de fazer isso é, se ele for 0, e ele quiser rodar para a esquerda, dá menos 1, se nós subtraíssemos, então ele define logo que é a posição 3. Caso contrário, subtrai só um número. Muito bem, então, agora vamos à função step, que é mais complexa. Ou pelo menos eu escrevia de forma mais complexa. Talvez houvesse uma forma mais simples de a fazer, mas foi assim que ficou feito. Então, aquilo que vamos fazer é fazer um switch case para cada uma das direções. Isto porque o rep vai ser mais complexo, então, a forma mais simples de fazer, não é a forma mais concisa, não sei se é a forma mais, provavelmente não é a forma mais correta, mas foi a forma que foi mais fácil de fazer. Então, no caso de estar a olhar para a direita, vamos tentar uma nova posição, que é nesta nova coluna. Criamos um P, criamos esta nova coluna e verificamos se no mapa existe alguma coordenada com esta mesma linha e com a nova coluna. Caso ele não exista, ou seja, se o mapa não é nem uma parede, nem um ponto em aberto, então temos que dar a volta. Para dar a volta, vamos começar, por exemplo, se estamos a andar para a direita, aquilo que queremos encontrar é, na mesma linha, qual é o ponto mais à esquerda. Então, começamos no I igual a zero para a mesma linha e vamos andar no I até encontrarmos algum ponto, algum OK. quando encontrarmos esse ponto, então essa é a nova coluna. E aquilo que nós fazemos é, então, verificar, se encontrarmos um ponto, ele dá-nos também o Tile, OK, ele aqui verifica, quer este Tile, quer este Tile, vão ter o Tile para a próxima posição e se ele for uma parede, então não move, isso dá só um return false. Se ele chegar a este ponto, se ele não for uma parede, então, ele atualiza a nova posição da coluna para esta nova posição e dá um return true. E fazemos uma coisa equivalente para todas as direções, caso ele esteja para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Sendo que as únicas coisas que mudam é se está a contar para cima, para baixo, se começa em zero, se começa no Max Line ou no Max Call. Teoricamente, ele nunca chega aqui, então temos aqui um Penning. E esta é a função Step. E então, se aplicarmos estas coisas, temos a parte 1 feita e a solução é, então, as coordenadas mais 1 porque começámos a contar na coordenada 0 e o problema diz-nos que ele começa na coordenada 1. Então, fazemos a linha vezes 1000, a coluna vezes 4 e a direção. Já é um número. E esta foi a parte 1. A parte 2 é sensivelmente não uma... é mais complexa, mas mais do que complexa é muito chata. E então, o que é a parte 2? Afinal, este problema que nós temos, este mapa que os macacos nos deram, não é bem um mapa, não é bem um tabuleiro, mas é a planificação de um cubo. Portanto, tem as 6 faces que estão aqui identificadas. Temos aqui a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 e a face 6. E se nós rodarmos isto, se dobrarmos na planificação do cubo, temos então, isto dá-nos um cubo. O que é que isto significa? As regras são as mesmas, mas dar a volta não significa mais que a partir deste ponto eu vou alto aqui a este. Significa que eu vou rodar no sentido do cubo. Ou seja, se eu estiver aqui na posição A e andar para a direita, ele na verdade aparece aqui na posição B, orientado para baixo. porque ele virou aqui, estava a andar para a direita, mas esta face, quando dobra, encosta aqui, então representa esta direção para baixo. Se eu estiver na posição C a andar para baixo, ele na verdade entra aqui na posição D. Isto são... Ele tem aqui... Esta é uma das faces, esta é outra face. Portanto, esta face encosta aqui nesta face, mas esta que contém o D já encosta aqui nesta face. Portanto, isto torna as coisas um pouco mais complexas. Na mesma, se ele tentar seguir aqui para cima... É para cima? Acho que sim. Do E para cima, ele bate aqui nesta parede e então não se move. E então, isto altera bastante as regras de movimentação. Como é que foi feita esta solução? Então, eu fiz a solução de forma hardcode ou semi-hardcode, semi-à-mão para a minha solução. Isto é, eu não sei se toda a gente teve uma planificação, a mesma planificação de um cubo, mas eu olhei para aquilo que é o meu input real e se nós virmos aqui ele diz-nos no problema o cubo real tem 5... É um... As faces do cubo são quadrados de 50 por 50. Então, se nós olharmos aqui nesta miniatura, este cubo tem uma orientação diferente do cubo exemplo. eu já vou mostrar um lugar onde se percebe melhor qual é esta orientação, mas basicamente eu considerei a minha planificação. E então, o que é que foi a solução da parte 2? Eu na mesma tenho o parse input, tenho o find initial position, é tudo igual. Eu aqui atualizo uma variável global que diz qual é o tamanho do cubo. No exemplo, o cubo é 4 por 4, mas no input real é 50 por 50. E eu então faço aqui um build cube wrapper. Este cube wrapper é um tipo que eu vou ver já esta função. É este tipo que basicamente é um mapa de posição para posição. Ou seja, na posição incluindo a orientação, na posição e orientação que eu estou, nas coordenadas e orientação que eu estou, qual é a próxima orientação e coordenada considerando que eu estou numa daquelas fronteiras em que tenho de saltar de faces. E então, aquilo que eu fiz foi então a solução mais ou menos hardcode da planificação. O que é que eu quero dizer com isto? No exemplo que nos dá, o cubo tem estas fases A, B, C, D, E e F. No meu caso, a orientação é esta. Em que tenho aqui as fases A, B, C, D, E e F. E então, aquilo que eu faço é, eu criei uma função que transforma aquele cubo em um cubo de uma dimensão e então, se formos ver isto, ele basicamente verifica se em cada um dos quadrantes das faces do cubo na coordenada se existe lá alguma coisa ou não eu vou então fazer uma string que basicamente é aquela string que estava ali em que tem as faces e se alguém quiser usar este código e tiver uma planificação diferente basta adicionar basta entre aspas adicionar mais um else if com com a planificação certa e o código vai funcionar na mesma como eu não tenho certeza se todas as planificações são iguais eu fiz esta para mim e esta dá-me a solução certa quer no exemplo quer no meu caso real mas devo dizer que estes ifels são das coisas mais complexas ou mais chatas de fazer de sempre então eu basicamente codifiquei cada uma das fronteiras com adicionei ao mapa isto é para fazer isto eu peguei mesmo num papel por acaso não tenho aqui o papel comigo mas eu fiz mesmo uma planificação de um cubo marquei quais eram as letras de cada lado marquei o que é que acontece se eu estiver nesta face para qual face eu movo e em que direção é que eu movo e então para cada uma destas posições fronteiras por exemplo no meu mapa este A se eu estiver na face A e andar para cima na direção para cima eu vou aparecer aqui na face F andar para a direita ok e então eu vou adicionar a este mapa a este cube wrapper vou adicionar um mapa da posição onde eu estava para a posição nova a posição onde eu estava então são todos são todas as coordenadas naquela aresta portanto andando o tamanho de um cubo e no caso do A ele começa na linha 0 que é a linha mais em cima portanto estou aqui na linha 0 e vai andando as colunas começando em uma dimensão portanto começando aqui no início do A ele começa na coluna que tem o número da dimensão de um cubo e vai andando mais X tudo na direção para cima e a direção nova vai ser então na coordenada do F que é ele começa na dimensão de cubo 3 em termos de linhas e as linhas contam para baixo portanto na direção de X e a coluna 0 na direção 0 para a direita tive que fazer este tipo de pensamentos 14 vezes e não é que isto seja super complexo mas é muito 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 fácil fazer erros cometer erros e cometer qualquer um destes erros aqui significa que a solução dá errada e nós não sabemos qual destes deram erro portanto quer durante o exemplo quer nas linhas do exemplo portanto vemos aqui que eu tenho aqui quase mais de 100 linhas quer no exemplo quer na solução real eu cometi alguns erros nestas coordenadas e qualquer um desses erros dava uma solução errada e eu basicamente tive que verificar n vezes se eu tinha feito a planificação do cubo certo a planificação que eu fiz mesmo numa folha tive de verificar se eu contei certos na planificação de qual faço aqui e para qual faço verificar qual era a orientação verificar se as arestas contam na mesma direção por exemplo daqui do C para o D eles encostam mas aqui o C a linha conta neste caso não é um bom exemplo mas por exemplo no exemplo do cubo é mais fácil de ver aqui do D para o F por exemplo a linha da direita ele conta de cima para baixo que a linha está a aumentar mas o ponto da coordenada mais em cima que é o ponto da linha menor ele encosta aqui na coluna mais à direita portanto na coluna maior ou seja de cima para baixo ele incrementa mas aqui ele tem que decrementar então ele faz o match mas na ordem contrária então tudo isso são pontos muito fáceis de dar erro e então são 14 fases que isso teve que ser feito não recomendo a ninguém ter que fazer isto à mão mas foi a única forma que eu consegui de entender como fazer talvez exista uma forma mais inteligente de o fazer se alguém souber agradeço que adicione nos comentários eu sim aproveito para aprender mais uma coisa mas então a solução que eu tive foi esta ou seja esta função basicamente constrói-me um mapa de se eu estiver nesta posição nesta orientação que é uma aresta para qual posição e qual orientação é que eu vou andar a seguir e então tendo esta função cube wrapper aquilo que eu fiz a seguir foi seguir as instruções chamando uma nova função este move on cube que aceita um argumento extra que é este cube wrapper e a diferença é que então eu faço aqui a mesma coisa converto para inteiro se for um inteiro faço steps desta vez um step on cube tenho também um cube wrapper caso contrário isto é igual a rotação não é afetada pelo cube e este step on cube a coisa que faz é primeiro verificar se ele está num ponto de aresta se ele estiver num ponto de aresta ele vai estar dentro deste mapa de cube wrapper e se ele estiver neste ponto de aresta eu vou verificar se o próximo ponto dado por este new P se o próximo ponto é uma parede se for uma parede retorna falso se não for uma parede ele então atualiza a nova posição e dá um return true caso contrário ele faz as outras coisas todas sendo que desta vez o wraparound já está já está a funcionar no início e então já não está aqui e então feito esta parte que realmente demorou muito tempo e foi muito difícil fazer os debugs cada vez que me enganava em alguma parte mas depois de fazer isso o resultado é este e entender a solução e entender como chegar a solução não é demasiado complexo é sim demasiado trabalhoso e muito fácil de cometer erros da minha parte é tudo este foi o dia 22 sigam-me para ver a resolução dos outros dias estamos quase nos últimos dias já este dia não foi o mais difícil em termos de algoritmo mas foi mais difícil de escrever o código e vamos ver o que os próximos dias nos esperam da minha parte é tudo obrigado por assistirem e até à próxima e aí Obrigado.